O início era essa palavra Um com Deus, o Altíssimo O mistério de Sua glória Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo este nome é Ó quão lindo este nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão lindo este nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo este nome é Nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Ó quão maravilhoso é A tumba vazia agora está O céu Te adora Proclama Tua glória Pois ressuscitaste e vivo está É assim É assim Invencível Inigualável Inigualável Hoje pra sempre reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome estás Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso este nome é Mais forte que tudo é Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é Poderoso este nome é Poderoso este nome é